Brigando com a ansiedade, mas um dia eu fico inquieto Sei que é só questão de tempo pra chegar ao meu progresso Muitos agem na calma, eu só penso em trabalhar Fazia acontecer ver essa porra estourar Se minha mente tá milhão, escrevo uma letra revoltante Se eu tô na calmaria, escrevo uma relaxante Sombra e água fresca, de frente pro mar Com a morena do lado, na praia do Guarujá Tô na praia do Guarujá, com uma bomba pra queimar A morena tá louca pra dar, acho que isso ela não vai escapar Postei no status, o vídeo censurado, ela me mamar no dentro do carro O Instagram deletou, algum bico denunciou Tá tranquilo, senorose bico, eu só posto no Instagram que eu vivo Já você só vive mentindo, mas geral já tá sabendo disso Debaixo da ponte, tá tendo batalha e ele se esconde Se chama no duelo, ele desaparece, é sujeito homem As piranha nós comem, depois sai de arrasante Se fica um papinho de apaixonada e a gente some Tamo ligeiro com os mano pilanto Tamo esperto com as mina safada, neles meto parla E nelas é vara, a luta continua Fico de olho aqui nas viaduras, equilibro minha vida Atrapando no estúdio, e também na rua Se eu caio doente, o trap é meu remédio Uma sessão de estúdio, me tira do tete, estoura os meus versos É tudo que mais quero É tudo que mais quero É tudo que mais quero